Que Deus abençoe queridos irmãos, aqui estamos mais uma vez para clamar a Deus em seu favor e pedir a bênção de Deus para a sua vida e para a vida da sua querida e amada família. Mais uma vez nós estamos entrando na presença de Deus, no intuito de orar em seu favor na oração dos 21 dias de Daniel. Daniel orou 21 dias, Daniel clamou 21 dias e você já sabe, Deus respondeu a oração de Daniel. Esta campanha vai finalizar neste domingo no horário das 2 da tarde aqui no Rio de Janeiro. E eu quero convidar você e a sua querida e amada família para fazer parte desta grande, grande concentração de fé e de milagres. Só Deus pode fazer a sua alma feliz, só Deus pode acalmar essa tempestade que você está enfrentando, esse mar que você está passando. Só Deus pode te ajudar a sair desta situação caótica que você está vivendo. Por isso que nós estamos aqui mais um dia para levantar esse clamor apresentando a sua vida e a vida da sua querida e amada família. Você que crê no milagre já pode mandar agora o seu pedido de oração que nós vamos estar entrando na presença de Deus e vamos interceder por você e interceder pela sua casa e também pela sua família. A última palavra que ainda não é o homem, a última palavra que ainda é Deus e é por isso que a Bíblia diz Eu tenho certeza que o Senhor será socorro na sua alma, socorro para a sua vida, socorro para a sua família neste momento de oração. Vamos falar com Deus, você daí ou daqui, juntos neste propósito de clamor ao nosso Deus, porque Deus conhece tudo, Deus ele sonda o seu deitar e o seu levantar e neste momento de oração, ele vai fazer algo extraordinário na sua vida e na vida da sua família. Tudo que nós pedimos a Deus, ele traz para as nossas vidas, através do clamor que nós estamos fazendo diariamente, Deus ele toca meu querido irmão, Deus ele age, Deus ele faz, Deus ele opera, ele faz maravilhas acontecer e é isso que você vai receber agora através da oração. A oração que nós iremos fazer vai transformar as suas lágrimas em um cântico de vitória. Vamos, preparado, falar com Deus neste momento de oração. Maravilhoso e eterno soberano Deus, aqui estamos mais uma vez na oração Senhor dos 21 dias de Daniel. Assim como Daniel orou, nós estamos orando meu Pai. Meu Deus, Tu és o Deus que faz da noite para o dia meu Pai. Meu Deus, o Senhor é Deus que vem para trazer uma resposta, meu Pai. Meu Deus, Tu és o Deus que joga o inimigo por terra, meu Deus, através da oração. Tu és o Deus que entra em ação em prol da vida de cada um que carece de uma resposta do Senhor. A resposta, meu Deus, que virá das Tuas mãos, transformará a vida por completo do aflito e do necessitado, meu Pai. Meu Deus, uma resposta do céu. Eu já estou vendo o Senhor trazendo uma resposta do céu, meu Pai. Eu já estou vendo, meu Deus, alcançando os lares, as famílias, os jovens, os adolescentes, meu Pai. Eu já estou vendo, meu Deus, algo muito grande do Senhor. Oh, meu Deus, o Senhor trazendo para aquele que está doente, para aquele que está aflito, para aqueles que estão, Senhor, desorientado, perdido, neste momento de oração, Senhor. Olha quantas pessoas orando pela primeira vez nesta campanha. Olha quantas pessoas estão comigo pela primeira vez, meu Pai. Estão dobrando os seus joelhos, estão orando cheio de fé, estão clamando, meu Pai. Porque sabe, meu Deus, que o Senhor pelejará por nós. O Senhor fará, meu Pai, as Tuas maravilhas acontecer na vida daquele que clama, na vida daquele que pede, meu Pai, na vida daquele que invoca, meu Deus. E é de coração aberto, meu Deus, nós estamos aqui, Senhor, não pedindo para homem, mas pedindo para o Senhor. Visita, meu Pai, os que estão longe, os que estão perto, os que estão no sítio, na fazenda. Visita, meu Deus, aqueles que estão, Senhor, neste momento. Ó, meu Pai, desesperado, angustiado, Senhor, à espera de um milagre. Meu Deus, eu acredito no poder do Senhor. Eu acredito na resposta do Senhor. Eu acredito, meu Pai, que o Senhor fará Tuas maravilhas acontecer. Eu acredito, meu Pai, na libertação e na transformação desta vida, meu Pai, que está orando juntamente comigo. Meu Deus, uma resposta do céu. Eu já estou vendo o Senhor trazendo uma resposta, meu Pai, para aqueles que estão desesperados. Para aqueles que estão, Senhor, vivendo uma vida de angústia. Meu Deus, eu oro, Senhor, pedimos a restituição, pedimos a restauração. Restaura os sonhos, restaura o projeto familiar. Restaura, meu Pai, alegria, meu Deus, desta família que está orando, desta família que está clamando. Restaura, meu Deus, agora, meu Deus, esta vida te pede, esse povo te pede, meu Pai. Cheio de fé estão orando, cheio de fé estão clamando. Oh, meu Deus, eu creio que agora, neste momento de oração, o Senhor vai libertar, o Senhor vai curar. O Senhor vai responder, meu Pai, a oração daqueles que estão fracos na fé, debilitado, meu Pai. Não tem mais força para orar. Meu Deus, é 21 dias de oração, oh, é 21 dias de clamor. É 21 dias apresentando, meu Deus, a vida dos teus servos. Deus, na tuas mãos, meu Pai, meu Deus, a resposta que o Senhor dará, envergonhará os inimigos do teu povo. Oh, Deus de poder e grande glória, acalma a tempestade, meu Pai. Traz o consolo para a alma do aflito, meu Pai. Traga consolo para a alma daqueles que estão, Senhor. Oh, meu Pai, debilitados na fé, preste, meu Deus, a cometer até o suicídio, meu Pai. Devido tantas coisas que têm acontecido na sua casa, no seu lar, meu Pai, e no ambiente onde vive. Oh, meu Deus, responde a nossa oração, oh, toca, meu Deus, na vida de cada um que está clamando. Toca, meu Deus, na vida de cada um que está invocando. Toca, meu Deus, agora na vida desta pessoa, meu Pai. Meu Deus, que ora, cheio de fé, meu Pai, que clama, meu Deus. O Senhor é o Deus que responde, o Senhor é o Deus que age, o Senhor é o Deus que faz maravilhas acontecerem. Então faz, meu Deus, por intermédio desta oração, oh, por intermédio deste clamor, por intermédio desta súplica, meu Pai. Por intermédio, meu Deus, da oração que nós estamos fazendo neste momento. Meu Deus, o Senhor alegre, o coração do que chora, que está fazendo prova contigo, meu Pai. Assim como Gideão fez, eu já estou vendo, meu Pai. É pelos olhos da fé, oh, Deus da misericórdia, oh, Deus que atende. O Senhor não perde uma guerra, meu Pai. O Senhor não perde uma batalha, meu Pai. O Senhor não perde os desafios, meu Deus. Tu és o Deus que colhe as lágrimas do que chora. Tu és o Deus que fortalece, meu Pai. O cansado, o aflito, o desesperado, meu Pai. Tu és o Deus que rompe as muralhas, meu Pai. Tu és o Deus que concede o grande livramento, meu Pai. Tu és o Deus que concede a grande bênção, a grande resposta, meu Pai. Tu és o Deus que concede, meu Deus. Nesta peleja, o Senhor dará vitória. Meu Deus, eu acredito no que diz a Tua palavra. Nesta peleja, não tereis que pelejar. Deus pelejará por nós. Peleja, meu Deus, por esta vida. Peleja, meu Deus, por este homem. Peleja, meu Deus, por esta mulher. Peleja, meu Deus, pelos aflitos e pelos necessitados, meu Pai. Meu Deus, Tu és o Deus dos órfãos e das viúvas, meu Pai. Tu és o Deus que quando chega, responde a oração e transforma a dor do que chora. Meu Deus, eu creio que o Senhor fará, meu Pai, algo notório, meu Deus, na vida deste povo. Oh, Deus de poder. Oh, Deus de grande glória. Oh, Deus de maravilhas. Meu Deus, o Senhor faz coisas extraordinárias acontecer, meu Deus, por intermédio da oração. Olha aí, meu Deus, esta vida que está na fé, meu Pai. Ela está orando porque ela sabe que a oração move as Tuas mãos. Ela está orando porque sabe que a oração, meu Pai, meu Deus, é a chave da vitória. Sem oração não tem milagre. Meu Deus, isso não tem milagre, não tem fé, porque a fé vem por ouvir e ouvir a Tua palavra. Eu acredito, meu Deus, que o Senhor dará uma fé inabalável aos Teus servos que estão orando, meu Pai. Aos Teus servos que estão suplicando de coração aberto, meu Deus e meu Pai, como diz a Tua palavra. Nesta peleja não tereis que pelejar, peleja por aquele que ora, peleja por aquele que clama, peleja por aqueles que estão invocando, meu Pai. Meu Deus, estão de coração aberto, Tu és o Deus que responde, Tu és o Deus que traias o alívio, meu Pai. Meu Deus, que coisa tremenda, meu Pai, Tu és o Deus que faias, ó meu Deus, as Tuas maravilhas. Tu és o Deus que realiza pelo poder da oração, ó, pelo poder, meu Deus, deste clamor. Que nós estamos, Senhor, agora, neste momento, meu Pai, tão especial de oração, ó, a oração, meu Pai, vai tocando nos rins, meu Pai, vai tocando no fígado, vai tocando em cada parte do corpo dos Teus servos, das Tuas servas, meu Pai, que estão em oração, crendo, que estão em oração, suplicando. Que estão em oração, meu Pai, meu Deus, a espera, que haja milagres, e o milagre vai acontecer, que haja transformação, ó, e a transformação vai acontecer. Agora, meu Pai, neste momento tão especial, ó, de oração, Senhor, meu Deus e meu Pai, venha confirmar a Sua benção. Venha, meu Deus, agora, dá vida para aquele que não tem, aliviador do que chora, aliviador, meu Pai, do desesperado, do angustiado, daqueles que estão em grandes tormentas, meu Pai, em grandes guerras, meu Pai, a guerra vai cessar, meu Deus, e a resposta vai chegar. Tu és o Deus que traias o consolo para a nossa alma, Tu és o Deus que traias o alívio para a nossa vida. Neste momento de oração, ó, traz o alívio, meu Pai, traz, Senhor, a transformação para esta vida. Traz, meu Deus, a resposta, acalmando, meu Pai, esta tempestade maligna, esta tempestade satânica, meu Pai. Meu Deus, que vinha atuando de dia e de noite, meu Pai, meu Deus, é uma peste, é uma praga, meu Pai, é uma seta do diabo. Meu Deus, é um levante maligno que vem cercando esta casa, que vem cercando esta família, que vem cercando, meu Pai, o lar deste homem, o lar desta mulher, meu Pai. Meu Deus, eu creio que neste momento, o Senhor já colocou as Tuas mãos, coloca o Teu milagre e confirma a Tua bênção agora. É o que eu te peço e te agradeço agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? E amém, Senhor Jesus. Glória a Deus, glória a Jesus. Jesus, aí está o milagre que você tanto almeja, Deus acabou de trazer para a sua vida. Deus abençoe a vida de cada um que orou comigo neste momento. Desperta a sua fé, porque através da sua fé, eu já estou vendo Deus concedendo uma grande bênção para a sua vida. Lembre-se do que diz a palavra de Deus, que tudo o que pedires a Deus crendo, Deus nos concederá. Eu não sei qual é a batalha que você está enfrentando, eu não sei qual é a guerra que você está enfrentando, mas eu já sei qual é a vitória que Deus está preparando para te entregar. Então desperta a sua fé, desperta a sua fé e vamos orando, clamando, suplicando, pedindo e invocando o nome santo do nosso Deus. Só Deus pode fazer o milagre acontecer na sua vida. E eu pude contemplar a mão de Deus, o braço forte do meu Deus, acalmando a tempestade e trazendo bonância de vitória para você. Se inscreve no canal, compartilhe, envia aos teus amigos. Se esta oração tem sido bênção na sua vida, poderá ser bênção na vida de mais alguém. E contamos com o seu apoio, hein? Contamos com o seu apoio para compartilhar. Compartilhar porque vidas serão alcançadas e transformadas pelo poder do nosso Deus. Não se esqueça, hein? Só Deus pode fazer a tua alma feliz. E Deus quer fazer aqui na igreja Pentecostal Deus e Amor, neste domingo, na entrega da campanha dos 21 dias de Daniel. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa de agora para todos sempre. E eu tenho certeza que o Senhor dos Exércitos já está com as mãos estendidas, já ordenando bênçãos, já ordenando milagres, já ordenando o grande livramento para a sua vida e para a vida da sua querida e amada família. Que Deus te abençoe, que Deus proteja a sua vida de agora para todos sempre. Levanta suas mãos e diga Amém. Amém.